Música 2765 2765 2765 2765 2765 2765 2765 2765 2765 2719 A5 A girar a toa sem cinto Estive a ouvir a tua mixtape Eu tentei mas nego eu não sinto Não compares a minha AK Com a tua 635 Nigga sai da reta, estás de bicicleta Dá uma fecha a boca, deixa a perna aberta Tu só tens conversa pra fazer a festa A gente sem conversa acaba a festa Evita problemas, deixa-te de cenas Controla a tua estala, ma nigga Dançou com os pangalas, dengalas, pa facas De facas, pa balas, ma nigga 2765 Passou meia hora, 25 Pergunta a tua dama, eu não minto Ela quer tirar o meu cinto Eu tenho mais 2 niggas comigo Tu vais ficar em quarto ou em quinto Escuta o que eu te digo, eu não sou teu amigo Mas também não me queres como inimigo Nigga Se eu assento no fogueta, nem valeu E na ligas pelo fim Se eu assento no fogueta, nem valeu E na ligas pelo fim Se eu assento no fogueta, nem valeu E na ligas pelo fim Cada freqman apagam as treinas do faço pra ir Quando entra aqui, não fica com esse mal Não tem nada que morri o talento Eles vão levar em paz Não tem nada como é Não tem nada mais Generar Cora, Cora, Cora Cora, Cora 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 2x7, 6x7, 2x7, 6x7 Se pis a polícia corrida não para Não para, não para, não para A conversa de merda vai te sair cara Tu falas, tu falas, tu falas Meu tempo é dinheiro, o relógio não para Eu vou estar no iPhone a falar de um libar Tu niga só fala mas nunca dispara Dispara, dispara, dispara Se a voz é pergunta eu não falo, não sei Tô no movimento desde os 16 A dar fugas dentro da A16 Mães tropas tão dentro mas fora da lei Só Deus sabe os sítios por onde eu andei A despaixar drogas que eu nunca fumei Os tempos mudaram mas eu não mudei Niggas saem de cana e carregam remei Niga eu tô no 2765 A viver dramas desde os meus 5 Eu na suspensa eu tenho mais 5 Vou praticar o artigo 25 Niga eu tô no 2765 Desde o ano de 85 Sem fazer nada desde 9 a 5 Até que eu faço os meus 35 Niga eu tô no 2765 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 2x75 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 Todos querem ter Jordan aktuell ninguém quer bem Nígas vão-te perar, mas não vou-te assumir Nem preciso dizer o que vem a seguir Todos querem ter Jordan, ninguém quer balear Todos querem ter Jordanvia clearly Não vou-te assumir nem preciso dizer o que vem em segu MuitoKNO pessimismo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti